E agora chegou a hora do barato total. E você que é comerciante, este é um ótimo espaço para você divulgar serviços, produtos e promoções. Ligue para a nossa produção e marque uma visita. 9643 2862 ou 3538 2116. A gente tem o prazer de colocar sua loja no barato total. O programa em focos com o quadro barato total está aqui hoje na Lilia Calçados. E nós vamos falar com a Lilia para ver quais as novidades da Lilia Calçados para a população assailandesa. Lilia, quais as novidades da Lilia Calçados aqui para a população de assailande? Bem gente, é o seguinte. Primeiro eu quero convidar todos os clientes e agradecer a todos que já são clientes porque a gente depende de cada um de vocês. A loja está investindo em uma nova filosofia de trabalho. Por exemplo, a gente está investindo em produtos de qualidade com preços ótimos, com preços acessíveis, com preços muito bons. Por quê? Porque você sabe que as dificuldades estão aí e a gente quer andar chique, quer andar arrumado, mas a loja está oferecendo produtos de qualidade com um preço bem bom. Também quero falar para todos que estiverem visitando a cidade e façam uma visita à nossa empresa, venham conhecer o nosso atendimento, venham conhecer o nosso diferencial. A gente está investindo aqui do lado agora na Lilia Esporte, tudo em esporte, calçado masculino, riboca, exclusividade, material esportivo. E quais as facilidades para pagar, Lilia? Ah, lembrando ainda que a gente tem uma promoção no cartão. Se você quiser comprar no cartão, agora a gente está dando desconto a vista de 15% para parcelar em 3 vezes sem juros. A gente está dando desconto de 15% para parcelar em 3 vezes sem juros. Se você quiser comprar no cartão, você pode parcelar também em 6 vezes sem juros o preço normal do produto. Mas lembrando que se você quiser pagar o preço à vista de 15%, é em 3 vezes sem juros. Lilia, a gente ficou sabendo que você está indo para a feira em São Paulo. Quais as novidades que você vai trazer para os clientes de Açailândia? É isso, gente. É procurar um produto que seja de qualidade, que tenha diferencial do mercado e que tenha um preço acessível. Porque a loja agora vai ser assim, uma loja com coisa de qualidade e um preço muito bom, ou seja, o menor preço da cidade. Olha você que está assistindo aí o barato total, venha correndo aqui para a Lilia Calçados, que preço menorzinho aqui do que a Lilia você não vai encontrar. Ótima qualidade. Tem calçado infantil, tem calçado masculino, feminino, bolsas, bijuterias, você só encontra aqui na Lilia Calçados. É, e outra, acompanhando a tendência da moda, viu? A gente está se acompanhando. Eu estou indo agora para a feira para fazer a coleção verão e espero atender o gosto da cidade, o gosto do meu público, o gosto do meu cliente, que eu faço as minhas compras com muito carinho, pensando em todos vocês, meus clientes. As facilidades em comprar aqui na Lilia Calçados? É, parcela em várias vezes, né? E só o atendimento deles é tudo. Eu deixo de comprar a Imperatriz para comprar na Lilia. Bem, o quadro barato total é isso. Você que ainda não é nosso cliente, tem seus produtos, serviços e promoções para anunciar, é só entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 9643 2862 e que nós vamos aí na sua loja fazer o barato total, mostrar as promoções, mostrar os serviços e a qualidade do seu produto.